E aí galera, aqui é o canal que começa o vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai analisar o replay do nosso querido Juan Campos Ou João Campos, se vocês quiserem, Juan Campos fica muito mais louco, mas beleza, então vamos ver a situação dele Infernal Shrines, ok, Jaina, Wave Clear, legal, o que a gente vai ter? O time dele, a gente vai ter Varian e Artanis, Tassadar, Jaina e X Como é que eu faço isso? Como é que eu penso esses negócios? E o outro time a gente vai fazer Então, essa ideia de você fazer na sua cabeça o Mini Team Fight, como é que funciona? Então o que a gente vai fazer? Eu já vou aproveitar e fazer aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o time azul, tá? Então digamos que eles tem Artanis e Varian, então eles tem Artanis e Varian, ok? Aí eles tem a Jaina e o Tassadar, então os dois vão ficar no meio, porque eles não tem um range tão grande assim, tá? Jaina e o Tassadar E aí eles vão deixar, e eles tem um Zeratul que é o X, então vamos deixar o Zeratul aqui como sendo o X, ok? O Zeratul ficou meio bosta Aí no time vermelho, a gente vai ter o Diablo na frente A gente vai ter a Misha Ok? Vamos deixar ela um pouco menorjinha Aí a gente vai ter o Alarak, que fica tipo no meio, porque ele, por mais que ele seja melee Ele tá na frente, porque ele vai bater A gente vai ter a Kerrigan, também na frente, porque ela é full melee, tá? E o Tassadar Aqui atrás, e vamos deixar o Hexar aqui, ok? Então o que a gente vai ter? A gente vai ter, no time adversário, a gente vai ter três pessoas na frente que ele tem que se preocupar Três O Diablo, a Misha e a Kerrigan Fora isso, a gente tem o Alarak, que pode chegar perto, ok? E ambos os times tem um Tassadar Então querendo ou não, em questão de Heal, ambos os times funcionam em single target, em um alvo só A gente vai ter o X, que é o Zeratul, tá? Então o Zeratul, na teoria, ele teria que, ele poderia matar as pessoas, ajudar a matar as pessoas da frente Tipo, ele poderia vir aqui e fazer, tipo, não vou falar frontline porque não é assim que fala Mas o que acontece? Ele vai ter que ir pra trás, causar aqui com o Tassadar Fazer com que o Tassadar gaste o shield nele E não em uma das pessoas aqui da frente, ok? Porque se o Tassadar gastar o shield aqui na frente E digamos que o Zeratul não exista, tá? Digamos que o Zeratul não exista, tá? Então vamos colocar, digamos, que o time vermelho matou o Zeratul, ok? Quem que vai chegar aqui atrás? É muito fácil pro Tassadar curar as pessoas do time dele Porque ele vai saber qual dessas três que ele vai ter que curar, ok? Sendo que o Tassadar nem era, isso aqui era o Rek's Arm, tudo bem Mas ele vai, o Tassadar consegue curar fácil essas pessoas Porque ninguém do seu time, fora o Swap do Hortanes que não é muito confiável Não consegue chegar lá atrás, entendeu? Então, de novo, isso é o que você faz antes do começo do jogo Pra você entender que você como Jaina, tá? Você como Jaina, o que que você tem que fazer, tá? Talvez você tenha que chegar por trás e pegar uma das pessoas ali Ou não, você espera o Tassadar da shield em uma das pessoas Pra daí matar a outra pessoa, junto com o Varian e o Hortanes, ok? Então vamos ver como é que vai acontecer aqui Tá, já vamos começar a falar um pouquinho do começo do jogo Por quê? Vocês tem o Zeratul, querendo ou não, vocês tem... E a Jaina, ela é ótima pra matar pessoas nível 1 Porque nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tipo, até o 10 Ela não recebe nada muito excepcional Na verdade, até recebe nível 7 Mas ela já tem um dano alto desde o nível 1 O dano dela é, tipo, impressionante Ela não depende de talento pra bater Então vamos ter... Exemplos tipo o Nazibo O Nazibo, todo mundo sabe que depois de nível 20 Ou até no late game, ele é um monstro Tem pessoas que no nível 16 recebem talentos muito, muito fortes A Jaina, ela tem talentos que melhoram Óbvio, senão não seria talento Mas ela é boa nível 1 Vamos dar uma olhada nesse comecinho aqui, ó Se você tivesse aqui... Lembrando que vocês tem o Hortanes aqui Você começou no top Você foi solar uma lane porque não tinha ninguém Só que nesse caso, avisa pro Hortanes solar a lane E se ele tá no mid, quer dizer que ele quer tentar dar um swap Trocar o cristal com alguém e você poderia matar Então, por exemplo, aqui, ó O que que vai acontecer? O outro time se excede, o que é normal Tá? As pessoas meio que se excedem Tá? O Hortanes errou o cristal Mas mesmo assim, o que que vai acontecer? Note que o Diablo tá ali atrás A Kerrigan continua vindo E... Olha aqui E... Saiu vivo, tá vendo? Se tivesse uma pessoa aqui, no caso você Quem sabe se os dois não teriam morrido Os dois teriam morrido E mesmo se o Hexar estivesse ali Então quando você tá de jana Não precisa ser CD no começo Mas se o seu time quer batalhar Batalhe, principalmente porque o Hortanes Ele... Não que ele tenha tentado Mas você não sabe disso no jogo Se ele conseguir trocar uma pessoa Às vezes na torre É um kill, tipo, easy Se você adicionar o slow, então Então... Evita aí Solar uma lane Porque... Tem pessoas que solo Melhor que você aqui Tá? No caso O Hortanes, propriamente Tá? Outra coisa Personagens tipo a Jani e o Kyle Eles terminam... Eles acabam a mana muito rápido No nível baixo, tá? Tipo, muito baixo E outra coisa Ok Tá, então Personagens tipo Jaina, Kaelthas Dependendo até Chrome Laming No começo do jogo Eles acabam a mana muito rápido Tipo, muito rápido E você tem que ficar ligado nisso Antes de você vir pro... Pro objetivo Você tomou o pocinho Recuperou a mana E Life veio Legal Só que note A gente tá em 3 minutos e 36 A gente tá em 2 minutos e 58 E já acabou sua mana Na real Sua mana já acabou Faz uns 5 ou 6 segundos Tá? Então vamos considerar 5 segundos Ok? 2 e 53 Já passou 5 segundos Você se emana faz o que? Absolutamente nada Você optou pelo talento do Frostbolt Tá? Que passa do primeiro alvo E tal Eu acredito que o Frostbolt Não seja a melhor opção aqui Número 1 Você quer Wave Clear Pra essas horas aqui No meio do... Desse... Dos monstrinhos Dificilmente você vai conseguir Acertar o Frostbolt Numa outra pessoa Que tá no meio Se passar de um bichinho Tá? Então o que que eu acredito Que você devia ter feito aqui No nível 1 Pegar mais slow Lembrando que eles tem 3 Milis Ou mais tempo de slow Qualquer um dos dois serve Acho que até o mais tempo de slow É melhor No nível 4 Você pega o... Aquele que quando você bate Em alguém congelado Volta a mana Então você consegue Ter um sustain Nessas batalhas aqui Muito alto Porque você consegue Bater em muita gente congelada Esses monstrinhos Tá? E aí o que acontece Você tá sem mana E você não vai pra base Porque tá tendo treta Só que seu auto ataque É basicamente nada Então vamos ver o que acontece A gente tá em... Já 5 segundos Vamos lá Vamos considerar 5 6 7 A partir de 3 minutos É 7 segundos Beleza? Então vamos aqui ó Tá tendo a treta Você solta uma magia no nada Batendo Vamos lá Então eu tô mais um Frostbolt Que não pegou A Kerrigan pulou em você Quase morreu E todo mundo tá saindo Com pouco HP Tá? Ele quase mata o próprio amiguinho E agora você foi pra base Tá? Você acabou de chegar na base Então praticamente 37 segundos depois Você recuperou mana Sendo que se você tivesse recuperado Você já estaria de volta Tá? Já estaria de volta Porque lembrando Olha quanto tempo Que você demora pra voltar 3 e 28 Ok? 28 Estamos na base Ok? Você demorou 15 segundos Então você teria aí 10 segundos a 13 segundos Dentro da batalha Com mana Tá? Com mana Sendo que você nem recuperou Toda mana ainda Mas Então volte pra base antes Tá? Eu sei que as pessoas falam Ah não volta não do jeito Não adianta Você é um corpo morto Sem mana Pessoas Personagens sem mana São corpo morto Não adianta Tipo Não adianta Mesma coisa que Às vezes Antes de quando Quando pega o Punisher Você tem dois coraçõezinhos Exatamente pra você Não ter que voltar pra base Só na empurrada dele Entendeu? Ou coisas assim Mas mesmo assim Se você olha os jogos profissionais Na hora que Por exemplo Vou dar um exemplo do Imortal Na hora que Pega o Imortal O pessoal volta pra base Tá? E muita gente fala que não E é mentira Porque Até o Imortal Ir pra lane Você consegue chegar na lane Onde ele tá Então você volta E você volta Full Certo? Então toma cuidado com isso aqui Volta um pouco mais cedo Outra coisa A Jaina O Blizzard é muito importante O seu W É a magia mais importante Se você acerta ela Abraço Então você não gasta ela de cara Tá? O que que você faz? Você fica soltando Q Q Q E fica lá Até acertar Q Acertou o Q Você solta o W Porque ele tá lento E depois o E Pra finalizar Note que você vai fazer aqui Ó Você soltou o Blizzard primeiro Porque você achou que ele ia vir Se você tiver soltado o Q nele primeiro Você teria dado slow Você podia perseguir ele Soltar o W Onde ele ia sair Porque não dá pra ele desviar Se ele tiver Tipo vai Se ele tiver lento Você vai acertar pelo menos um tick dele E depois você matava com o E Porque ele estaria lento Então não abre com o Blizzard Se o cara já não estiver estonado Ou se o cara ainda não estiver parado Você tenha certeza absoluta Que ele tá parado Não abra com o W Tá? Acho que mesmo assim É Acho não Mesmo que ele esteja Mesmo assim Não abra com o W Porque você quer soltar o Blizzard Quando ele já estiver lento Pra você já Você já critar Entendeu? Então não abra assim Com o seu dado Ok? Tá, João Vamos lá Você Apontou pro time Que eles não precisam De quatro pessoas Pra fazer Os mercenários Você tá certo? Claro que você tá certo Não precisa de quatro pessoas Pra fazer mercenário Mas a questão é Eles estão fazendo Em quatro pessoas Na verdade Três negros E dois estão olhando Ou dois E dois estão olhando E o que não importa A questão é O time adversário Acabou de sair daqui Eu apertei o botão do Windows Acabou de sair daqui O time adversário Estava aqui Tá? Desculpa É vermelho que eu quero Estavam aqui Matou a gente Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Eles estavam aqui Eles mataram todo mundo aqui Qual é o lugar mais rápido daqui Sem ser este? Este aqui Ok? Ó Isso aqui Você tem visão daqui? Não A sua visão termina aqui Ó Essa é a sua visão Aqui que é para a sua visão Ok? A sua visão parou aqui Daqui para cá É tipo um território Treta E aí vem Você iria fazer o mercenário sozinho? Você consegue fazer o mercenário sozinho Agora vamos ver a outra situação A lane está empurrada Você não vai para essa lane Você jamais encosta nessa lane Numa situação dessa Por quê? Ela está perto da torre Fácil, fácil Você morre aqui Ou seja O bot neste momento É um lugar extremamente perigoso Ok? O top é perigosinho O mid é mal menos Então neste momento O lugar mais safe É você fazer isso Ou no máximo Pegar este XP aqui Você solta Se estivesse aqui Solta o W e volta Porque você não tem ideia De onde eles estão Depois que o Punisher morreu Eles não pegaram nenhum mercenário Até que eles peguem um mercenário Você espera Ou alguma coisa Por quê? Você não tem noção Onde eles estão Você sabe que eles não estão lá Seu time vai pegar um mercenário Suave Então você espera alguns segundos Por quê? O que você fez? Você veio ali Você poderia até Você viu o fogo Aqui você viu o fogo do diabo Isso aqui você viu Esse fogo aqui E a volta Você viu Você sabe que tem gente ali Apareceu na sua tela isso aqui Apareceu na sua tela isso aqui Você está Com 50% Do seu HP Na verdade uns 45% Tá? Ou seja O diabo faz isso sozinho Faz Ele provavelmente está sozinho Bem difícil Mas bem difícil Então você tem duas opções Você abre com o Frostbolt Ou você vaza Você fez a terceira opção Que você deu a cara E além de dar a cara Você não saiu Você falou assim Vou matar Então não Ok? Vamos evitar Vamos dar aquela evitada Então espera Quando o inimigo Faz um movimento Quando você está perdendo Espera ele fazer Tipo Digamos que agora Você estivesse aqui no bot Você fala Porra eles estão aqui Se eles estão aqui O que eles vão fazer? Isso aqui E isso aqui Você pode fazer algo a respeito? Não Porque seu time está no top Mas acontece? Tá João Você acabou de pedir shield Entendeu? Você acabou de pedir shield E depois mandou uma palavra Vamos dar aquela evitada Mas você acabou de pedir shield Para uma pessoa Que ainda não tinha Que dar shield O Taçadar tinha que esperar Ele pular E se ele Ia pedir Para o cara pular nele Ele tinha que dar shield nele E aí beleza Mas não precisa disso Ok? Mas isso não vai fazer Tanta diferença Agora o detalhe é Só porque você está indo Nos caras Não quer dizer Que seu time Vá nos caras Normalmente Quando acontece isso O jeito mais fácil Principalmente Quando você está com pessoas Que você não conhece Resolve primeiro O problema do Punisher Para depois Bater nos caras Tá? O seu time inteiro Fica batendo ali Ó Ó Você já gastou o Blizzard Olha lá Você gastou Sua magia principal Que é o W Você gastou ela E aí você vai lá E ultou No resto do time adversário Não importa Se você pegou 5 Número 1 Você não vai conseguir Bater neles Começa Porque você acabou De gastar o Blizzard Então você não vai conseguir Bater neles Só você sozinho Não reseta alguém Tipo Sem o Blizzard Número 2 Por você pegar Várias pessoas Você está falando Para as pessoas Perdidas do time Olha Peguei 4 nego E aí O que o Artanis vai fazer? Nossa Pegou 4 pessoas Aí o nego vai lá E troca o cristal Sendo que o Artanis Podia estar ajudando A matar o Punisher E você também Só que vocês dois Ficam virando Em uma das coisas E você não tem Mais magia nenhuma Que você gastou O Blizzard No cara E depois ultou Aí o Artanis Vai acabar morrendo Só que o que ele quer Tá E o Punisher Não morreu ainda Aí Imagina Se agora Isso Isso que o Punisher Teria morrido antes Bem antes Imagina Agora Você com o Ring of Frost Com mais HP Com o Artanis Acertando o Ring of Frost Nessas 3 Não precisa ser nas 4 Nessas 2 pessoas Aqui Na Kerrigan E no Diablo Em cima do Forte Em cima do Forte Só você matava A Kerrigan Só você matava Tá vendo? Olha lá Olha lá Um Ring of Frost Ali Teria matado Se bobear Até 4 Se bobear 4 Mas você soltou Ring of Frost Sem o seu próprio Follow up Tá Sem você mesmo Tendo o que Fazendo E o seu time Tava virado Em outra coisa Que no caso Era o Punisher Quem tava certo Não importa Ah Ricardo Dá pra ignorar o Punisher E matar o time Dá Ah Dá pra matar o Punisher Pra matar o time Tá A questão é que Seu time tava fazendo Uma coisa Infelizmente Você precisa Ir com o time ali Não adianta Tentar fazer sozinho ali Principalmente sem Blizzard Ok Principalmente sem Blizzard Se você gasta o Blizzard Você não quer ir pra frente É a sua cabeça Puta Não tô afim Se o cara tá com 10 De HP Vai Ou você consegue matar Beleza Mas o Blizzard É a sua chave É a chave da Jaina É o W Ok É a chavezinha assim Eu tenho uma chave aqui Não Mas você entendeu Que é uma chave Ah De novo De novo O Shrine avisou Ok E esse é o de Bastante tempo Ele avisou com muito tempo Esse aqui avisou com bastante tempo Tá E o que aconteceu Você tava sem mana Sem mana Você tava empurrando ainda Gente daqui Aqui ó Você tava empurrando Sendo que você poderia Tá aqui no top Limpando Porque isso aqui Vai empurrar Isso aqui é um fato O Shaman vai levar Tipo tudo E você vai lá E ó Isso aqui Demora 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 Recupera 50% da vida Naquela hora Você devia ter dado B Pra voltar A tempo do Shrine Ia dar tempo do Shrine Antes do Shrine ligar Você ia tá Full life Full mana Tá Antes do Shrine ligar Ó O que aconteceu aqui Você estava com o seu time Aqui em cima Tá Vocês estavam todos aqui Tá Vocês estavam num bolinho Aqui ó Time Opa Time azul O time azul Estava aqui Todo bonitinho Andando pra frente Lá Ok Aí o que aconteceu O seu time desceu Ó lá Aqui ó Desceu pra cá Tá vendo E você tá aqui Olha o que vai acontecer Foco aqui Seu time desceu E eles vão Mataram um Mataram dois Aí infelizmente O menino Vai morrer Você não teria perdido Esse cara Ok Com você aqui Não teria morrido O Zeratul Ok Duas coisas que você Podia tá fazendo Você podia tá fazendo Pra ajudar eles aqui E depois defender o bot Você podia ajudar eles aqui Limpar o mid E empurrar o mid Com eles Com o seu time Ok Ou você podia ficar no top Fazendo o que você tá fazendo E aí além disso O que você fez Você continuou empurrando Ok Em cima do taçadar Você Meio que Falou Eu jogo mais que você E aí o que vai acontecer Pera aí Que deu O que vai acontecer Ó Tomou o teco da torre Ficou muito Taçadar lutou E E você deu Stagger No seu time O que significa Stagger Quer dizer que O time dele Vai voltar em 11 segundos O time inteiro O seu time Vai voltar 31 segundos Depois Então o seu time Vai ter 30 segundos De 4 e 5 Certo Tá João Seguinte Eu vou até falar Porque eu não gosto Primeiro Você não está pedindo Para o seu time Fazer coisas Você está falando Para eles fazerem E tipo Às vezes Com caps lock Então em vez De falar assim Taçadar Base Com caps lock Fala assim Tio Tem como você Defender a base Interrogação E detalhe Ele também Estava no meio Da treta Então Não necessariamente Tente se colocar No lugar do cara Eles não mataram O outro Taçadar Por Quer dizer Mataram Depois De um negócio Muito estranho Mas assim Isso aqui Tá Como é que eu faço Isso Não Sente só Isso aqui Evite fazer Ok Evite Faça Então Tassadar Tem como você Me dar mais shield Ou você soltar o shield Mas tá E note que Em toda essa Faladeira A única coisa Que você precisava Falar pro seu time No começo do jogo Ou pelo menos A partir do nível 10 É assim Zeratul Tem como você Dar voz de prision Logo de cara Porque vocês Tem como dar voz de prision E dar ringa frost Que até agora Em 21 minutos Vocês vão fazer Sabe se lá Deus ele sabe fazer Entendeu Não sei se ele sabe fazer Também não sei se você Sabe fazer Mas Você sabe que é uma Possibilidade Não precisa acertar O tempo certo Com o tempo Vocês vão acertando Mas Ele acertou Uma voz de prision Ele podia acertar Uma voz de 4 pessoas Ele acertou Uma outra De 5 pessoas Era um ringa frost Abraço Então Em vez de Falar isso Tenta perguntar Tá É a mesma coisa Que alguém chegar A falar pra você Nossa Boa Jaina Boa Jaina Que não dá dama Você vai responder Ah mas Também porque Em vez disso Alguém pode falar Jaina Você está tendo Algum problema Porque o seu dano Está baixo Daí você vai falar Sim Tem um cara Em cima de mim Constantemente Se você fizer A mesma coisa Só que em formato De pergunta Lembrando que a gente Está na internet A pessoa não está Vendo a sua Reação Ou A sua entonação Vou dar um exemplo Outro dia a gente Estava no overwatch E eu fui Literalmente Elogiar uma pessoa Eu e o Godoy Estávamos elogiando A meia da pessoa Eu falei Mei Parabéns Muito boa Dele Ha 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 Para de me zoar As pessoas estão Tão traumatizadas Hoje em dia Que eles não conseguem Identificar um elogio E eu tive que Elogiar de novo Elogiar de novo Elogiar de novo A pessoa não acreditou Adicionei na Baronet Falei para ele E depois ele entendeu Que era o elogio Do trauma Que as pessoas têm De coisas assim Ou x Entendeu Então evite Mesmo que você É melhor não falar Do que falar isso Não importa Se você está se sentindo Frustrado no dia Muta o seu chat É Ask Opções Chat Fechar chat Mas não faça isso Ok Ok Terminou o jogo Então vamos ver No começo do jogo A partir do nível 10 Ou melhor Antes do nível 10 Você tem ideias Muito boas Então tipo E outra Você é Talvez um pouco Agressivo demais Às vezes Mas você tem ideias Muito boas Então tipo Ah vamos fazer isso Mas lembre-se que Não é porque você Está indo Que o seu time Está indo também E não é porque você Pingou Que necessariamente Os negovão Então Pinga E começa aí Se o time Não vai Volta Se o time Está fazendo o negócio Fala assim Gente na próxima vez Vamos tentar fazer o negócio Ah não Beleza Porque querendo ou não Para algumas coisas Você ainda precisa Do seu time Então Se você tivesse seguido O seu time Algumas vezes O jogo teria acabado Um pouco antes Tá Mas querendo ou não Você ajudou No top A matar tipo Dois ou três caras Que estavam fora de posicionamento Porque de novo Você identifica Que as pessoas Estão fora Isso você Você é bom Você identifica Quando as pessoas Estão fora De posicionamento Ou x Só que as vezes Você vai achando Que o seu time Vai e ele não foi Tá Então primeiro Olha se o seu time Está indo Tanto que no final Do jogo Vocês começaram A matar um Depois o outro Depois o outro Porque o time Estava junto Entendeu E lembrando que Se tem um Um zero a tool Pede para ele soltar Void Prison Antes do Ring of Frost Porque se ele acerta Quatro pessoas Acabou a batalha Vocês não perdem Metade das coisas Que vocês perdiam Porque lembrando O que que eles vão fazer ali É O taçador da shield O counter strike Mas ainda vai pegar Tipo Eles não tem o que fazer No outro time Tipo eles não tem o que fazer Eles não tem o que fazer Eles não tem o que tirar El por exemplo Então Quando tiver o zero a tool Ou alguma outra pessoa Que ajuda Tipo o Gaslow Que pegou o ultimate Sei lá Mas quando tiver Uma coisa assim Você coordena E se você Puder fazer algo Para ajudar O seu time A ganhar Fale Então eu falo assim Taçadar Foca o seu shield No Varian E Porque assim Vamos ser sinceros Alarak Diablo Taçadar Kerrigan E Hexar O Varian pegou Furi Ele não morre Mais nunca Então se o Taçadar Ficar dando o shield No Varian E ele for para frente Acabou Tipo Acabou Então eu falo assim Taçadar Foca o seu shield No Varian Eu e o Zeratou A gente se vira E o Artanis Entendeu Então Se você puder Dê dicas Para as pessoas E se As vezes Se você Sabe Se sacrifique um pouco Fala assim Eu me viro Ou seja Eu vou me cuidar O dobro Para o meu amigo Facilitar E falar assim Porque lembrando Se o Taçadar Foca só nas pessoas Que estão lá na frente No meio da porrada Vai ser muito mais fácil Para ele Saber em quem vai curar E não fica aquela baderna toda Porque as vezes Ele dá shield em você E você já saiu Dá shield em o Zeratou O Zeratou já saiu Então dê dicas Se for possível Tá Então tipo Os pontos que você Precisa melhorar Comunicação O jeito que você fala Com as pessoas Talvez Olha o mapa Se você sabe Onde tem gente Não vá sozinho Não vá sozinho Se você quer ir sozinho Solta uma magia Antes Tá E o melhor O uso do W O seu Blizzard Ainda é muito mal usado Você usa O Blizzard O seu W E depois você Ulta Péssimo Você usa o Blizzard Antes de usar o Q Ou seja Antes de dar o Slow Então você erra muito o Blizzard E você solta o Blizzard Tipo Onde o cara tá Você sempre solta o Blizzard Por isso que você dá o Slow antes Você deixa o cara lento Ele não consegue se mexer E aí você solta o Blizzard Um pouco pra frente Onde tá ele A ponta do Então tipo assim Você vai acertar o Rexar aqui Certo Então tipo aqui Você tá aqui Você quer acertar o Rexar Você dá Slow nele aqui Você solta o Frostbolt Solta o Frostbolt Certo Aí você sabe Que ele tá lento Se você soltar o Blizzard Aqui ó O primeiro tique Vai pegar nele Porque ele tá lento O primeiro tique Se ele for Pra o lado esquerdo Ele tá no seu time Ele vai morrer Se ele for Pro lado direito Ele vai morrer Porque ele vai entrar no Blizzard Então você coloca ele Numa situação tipo Ou você vem e morre Ou você vai e morre Entendeu? Mas primeiro você acerta o Q Primeiro você dá o Slow Pra depois você colocar ele nessa situação Porque se nessa situação Você chega E você tá soltando o Blizzard aqui ó Ele não tá Slow Ele sai por aqui E acabou Entendeu? Então são essas coisas Que você precisa melhorar Comunicação com o seu time Cuidado pra não ir sozinho No top você morreu sozinho Aqui você morreu sozinho Então jogue junto com o seu time Juntou Com o seu time E número 3 O melhor uso do W Ok? Fora isso Seu ultimate tá massa Sua visão de jogo No geral Sabe o que fazer Agressivo na hora certa Ver que a gente tá fora de posicionamento Muito bacana Ok? Muito bacana Então gente Continua a mandar replay Eu vou fazer Acho que um ou dois por semana Ok? E é isso Amo todos Não se esqueçam aqui embaixo Se inscreverem no canal E gente Se puder Compartilha o canal Nos lugares Pra seus amiguinhos E pras pessoas Tá? Eu ficaria muito feliz Todo mundo da GG Game ficaria E a gente se vê Na stream Ok? Amo todos Até mais Falou